Pessoal, eu estou trazendo aqui os papacapim e os coleira Eu tenho um pouquinho de perila aqui misturado com o país português e o miletinho Eu só forneço duas vezes por semana porque engorda Beleza pessoal, eu vou fornecer aqui a estrusada para ele também Vejam só, vou fornecer a estrusada também pessoal Eu vou explicar aqui para vocês esse manejo de alimentação que eu estou usando aqui na minha árvore, beleza? Tenho aqui uma misturinha com alpiste, beleza pessoal? E tenho a estrusada, certo? Pessoal, eu vou explicar aqui para vocês de uma forma diferente essa alimentação que eu estou servindo para ele Aqui, beleza? Para os meus coleiros e papacapim Quando você fornece uma alimentação sempre nova para a sua ave Ele vai sempre picar lá, quando você vai colocar a cimento nova, certo? Quando ele vai sempre picar a alimentação nova, ele vai estar percebendo Que você vai estar levando só coisas boas para ele Ou seja, você vai estar levando uma alimentação boa para ele, uma alimentação nova para ele Dessa forma pessoal, você não vai criar danos na sua criação de coleiros e papacapim Por que? Quando você coloca muito alimento, vai ficando velho Você vai assoprando, vai levando gotículos de fungos para a sua semente Ou seja, aquelas gotículas do seu assopro vai levar para dentro da semente Ele vai criar fungos e bactérias na sua semente, você vai trazer danos para a sua criação Beleza pessoal? Então esse manejo de pouca alimentação faz toda a diferença Para você estar fogueando um passarinho e estar levantando ele Passarinhos com boa alimentação é outro nível pessoal Então se o seu passarinho não está cantando, forneça isso aqui Você fornece uma vitamina, fornece uma sementeirazinha Fornece um garrachinho para ele puxar Fornece um ninhozinho para ele estar fogueando e uma boa alimentação Não tem coleiro para o papacapim que não abra canto mais rápido pessoal Beleza? Então esse manejo de alimentação é fundamental minha rapaziada Obrigada Obrigada